O comandante dos bombeiros voluntários do Barreiro foi encontrado em Pegões. Acácio Coelho estava desaparecido desde terça-feira. Passados dois dias de preocupação para a família, amigos e corporação dos bombeiros voluntários de Sul e Sueste do Barreiro, Acácio Coelho foi encontrado. Inicialmente, o comandante tinha sido avistado esta manhã numa pastelaria em Alfarim. Horas depois, os bombeiros de Canha viram o carro do homem. Acabaram por encontrá-lo a almoçar numa esplanada em Pegões, no Montijo. Quando foi abordado, estava lúcido e consciente, mas foi levado para o Hospital do Barreiro para ser observado. Acácio Coelho, de 62 anos, tinha desaparecido na tarde de terça-feira, deixando para trás o computador e o telemóvel desligado com bateria. O homem está ligado ao basquetebol do Conselho do Barreiro e é sargento ajudante na reserva da Força Aérea. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL